Salve, salve, rapaziadinha! Hoje a gente vai ver a história aí do novo personagem que tá pra lançar, que é um tanquizeira, mano, é o Hamatra. A gente vai ver um pouco da história dele, a origem, é um clipezinho, um teaser que lançaram aí lá no canal da Blizzard, né? E a gente vai ver junto, analisar essa parada junto. Eu gosto muito das animações da Blizzard, né? Eu acho grave o som, a dublagem, eu acho perfeito, a casa daqui não tem nem como assistir em inglês porque em português é perfeito, mano. Eles usam muito bem os sons, pelo menos são sons que me agradam muito. Quanto mais grave, eu acredito que não só eu, né? Muita gente gosta do som mais grave assim. Então a gente vai ver isso aqui junto e lembrando vocês, mano, que se vocês curtirem esse estilo, eu nunca me aprofundei nas histórias do Overwatch, né? E quem sabe agora com Overwatch 2 a gente não corra atrás de algumas coisas. Eu posso até, quem sabe, tentar aí trazer mais conteúdo voltado à história do game, né? Pra gente não ficar só em gameplay. E aí a gente vai vendo tudo junto, mano. Pra quem não acompanhou, pra quem também não conhece, eu poderia fazer isso pra gente ver tudo junto. Seria muito legal, velho. Vamos lá. Hamatra. História e origem. Deixa eu só ver se tem uma qualidade máxima. Eu fui criado para levar os ômnicos à guerra. Mas tudo o que eu sempre quis é uma vida melhor para o meu povo. A nossa existência já é um milagre. Estudamos os caminhos da paz e da harmonia. Meditamos acerca do universo e do nosso lugar nele. Tentamos coexistir com a humanidade. Mas a humanidade não tem interesse em dividir o mundo dela. Quantos ômnicos ainda têm que perecer em nome dos sonhos humanos? Já chega. Nossa raça tem apenas uma geração. Que é finita. E está morrendo muito depressa. Podemos achar nosso lugar. E precisamos. Únam-se a mim. E juntos, criaremos um futuro melhor para todos os ômnicos. Caraca. Mano. Simples, porém... Muito bem feito, velho. Vocês viram que basicamente eles agiram com animações com cortes. Só que com uma ligação muito bonita, velho. Cara, eu não sei explicar, mas as paradas que a Blizzard faz, velho. Essas animações são lindas, velho. Eu fui criado. Aí vem uma animação, aí troca. Aí eles aproveitam isso e troca para uma parada reaproveitando isso aqui. A nossa existência já é um milagre. Estudamos os caminhos da paz. Ó, a princípio, esse... Esse... O Hamatra, né? Os ômnicos, eles queriam paz, né? Só queriam coexistir aí com a humanidade. Meditamos acerca do universo. Tem até vários zeniatas aqui, né, mano? O cara está até aqui no meio dos zeniatas, mano. E do nosso lugar nele. Tentamos coexistir com a humanidade. A humanidade sempre fazendo o lado ruim da parada, né, mano? Não deixando que eles coexistam. E eu acho muito legal a arte deles, velho. Eu não sei se vocês conseguem ver com claridade, mas, tipo, a afeição, velho, dos bonecos são tipo de... dos humanos aqui, pelo menos. É uma afeição de... Sabe? De maldade, mano. Maldade clara, como se estivesse gostando de fazer maldade. Isso foi muito bem feito, mano. Muito, muito bem feito. Aqui, tipo, a mãe querendo afastar o filho, né? O filho assustado. Galera gravando. Muito, muito bem feito, mano. E aqui uma cena triste, né? Que é tipo ele e alguém da raça dele morto. Quantos hominicos ainda tem que perecer em nome dos sonhos humanos? Já chega. Nossa raça tem apenas uma geração. E agora ele se revoltou, né? Que é finida. E está morrendo muito depressa. Ele quer dizer que eles não se reproduzem, é isso? Provavelmente, né? Podemos achar nosso lugar. E precisamos unam-se a mim e juntos criaremos um futuro melhor para todos os hominicos. Tá, aí agora a questão é eles viraram do mal ou eles são do bem? Porque... É, ficou meio confuso. pelo menos pra mim, né? Porque querendo ou não a humanidade não deixa eles coexistirem com eles. Eles vieram meio que em paz, né? Bom, pelo menos é o que eu entendi desse vídeo, tá, rapaziada? E novamente falando aí pra vocês, se vocês quiserem que eu traga mais coisas assim, eu posso trazer sem problema nenhum. Eu realmente curti muito a animação. Eu sei que tem muitas outras animações que são muito mais bem feitas que essa. Porém, eu acho essa sensacional, cara. Explica muito bem as coisas, é muito bem feitinho, dá pra ver que é... Uma cara de anime, né, mano? Uma carinha de anime. Muito bem feito, mano. E eu gosto de animação assim. Muito, muito, muito mesmo. Então é isso, rapaziadinha. É o que eu entendi. Deixem aí nos comentários quem souber mais da história. Eu vou fixar pra galera que for vindo, né? Com mais explicações, mas assim... Perfeito, velho. Quero ver eu desenrolar disso, quero ver os... Os voice lines deles, né? Durante as partidas, que eu acho sensacional. E é isso, time. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho. É um videozinho simples, só pra gente analisar mesmo. Tamo junto. E até a próxima.